Oi gente, tudo bem? Eu sou a Daceira Brandão e hoje aqui no canal nós vamos fazer mais artes para a gente decorar aí o Natal, reutilizando aí objetos que iriam para o lixo. Mas agora, hoje aqui no canal, nós vamos fazer de uma maneira bem diferente, porque eu vou desafiar a Mari lá do canal dela, depois que você assistir meu vídeo todinho, você vai lá no canal dela e veja a arte que eu vou propor para ela poder fazer, na verdade reciclar. Eu escolhi essa lata aqui de Nescau e eu quero ver o que ela vai fazer com essa lata. Vai usar muito aí, afirir a atividade dela. Ideias é o que não falta lá no canal dela. Então não esquece, depois que eu olhar meu vídeo aqui, a arte de hoje, vai lá no canal da Mari, tá bom? Se inscreve, compartilha, deixa o seu like. Então Mari, segura aí minha lata e capricha, hein? A Mari já recebeu aí a minha lata, mas eu tô falando Mari, mas o canal dela é coisa de índio, ateliê. Agora vocês vão pensar que fica assim? Não, não. Ela me mandou aí também algo para eu poder fazer. Vamos ver aqui, eu vou receber agora. Olha aí, uma garrafa! É uma das artes, né? É uma das peças que eu utilizo muito. Eu acho assim, meu canal, ele iniciou fazendo decorações em garrafas, logicamente, né? Que olhando aqui para essa garrafa eu já tenho várias ideias. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer arte, né? Duas artes em duas garrafas. Era essa que a Mari me mandou, mais outra. Agora vamos conferir o passo a passo? E vamos para a nossa arte. Nós vamos precisar de uma garrafa como essa aqui de vinho. Para poder grudar o glitter, ou então se você tiver purpurina também, eu vou utilizar essa cola aqui em spray. Eu tô usando muito ela ultimamente para poder mostrar para vocês o quanto que ela é boa. Então se você não tem, pode providenciar, porque você vai ver a qualidade que vai ficar do trabalho. Aqui eu vou proteger a minha mesa, tá bom? É sempre importante. Essa cola sempre você tem que agitar ela antes de usar. Aqui a minha garrafa eu não passei nada nela, só vou passar a cola, né? Aplicar a cola e depois, posteriormente, eu venho com o meu glitter. Essa cola aqui, ela seca muito rápido, então você não pode demorar muito. Aqui é muito fácil, é só colocar o glitter espalhando. Eu preferi fazer assim, deitando a garrafa e colocando o glitter nessa posição. Vou deixar descansar ela aqui, depois que eu coloco toda essa parte. Deixa descansar, vai secar. E depois eu vou fazer do outro lado, né? Vou fazer sempre agora por etapa. E olha só aqui. Que linda que ficou! Nem é difícil de fazer, da forma como eu estou fazendo com essa cola, que é tudo muito rápido, gente. A ação, a secagem é muito mais rápida do que a cola normal, cola branca, tá? Agora vamos para o próximo passo. E fazer o acabamento nessas garrafas é fundamental, né? Então, aqui, eu peguei duas fitas dessas de Natal e eu vou colar aqui. Eu vou utilizar essa cola de silicone também, uma cola que eu indico muito da Tecbond. Ela ajuda muito no acabamento dos nossos trabalhos. Ela é bem eficaz. Ela gruda bastante. Ela não sai com facilidade. Então, assim, são duas colas que eu recomendo muito, tá, gente? Aqui, eu já tinha feito essa guirlanda aqui, no caso, que foi de mato, gente. De galhos, galhos secos. E eu posso fazer também um vídeo ensinando. Inclusive, tem um vídeo mais antigo aqui no canal, mas eu posso fazer outro mais atual. Se você disser que quer um passo a passo dessa guirlanda aqui, feito de mato, eu posso fazer pra vocês também. Aqui também você tem a opção de colocar um laço, né? E vai ficar muito charmoso também. Você pode escolher um laço ou outro, qualquer adereço aí, tá bom? Fica também a opção. E agora vamos para a outra garrafa, a outra ideia. E a outra ideia é que vamos fazer a garrafa, a decoração, utilizando papel de presente. O bom de tudo é que chega o final de ano e a gente pode comprar vários papéis de presente com várias estampas. E não só embrulhar os presentes, mas a gente pode utilizar pra fazer decoração. Se torna também, né? Bem econômica. Eu vou colocando a minha garrafa aqui em cima e vou medindo ela. Depois eu corto na medida e depois é só colar. Fácil demais, né? E agora pra grudar eu vou utilizar novamente essa cola aqui, que é a cola de silicone. Mas você pode usar a cola branca. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how richly God has decked thee. Thou bidst us true and faithful be, and trust in God unchangingly. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how richly God has decked thee. Depois que você colocou o papel de presente, você tem a opção também de impermeabilizar. No caso, usar um verniz ou até mesmo a cola branca pura. Você passa aqui por cima, deixa secar. E aí ela vai ter mais durabilidade a sua peça. Essa daqui eu não vou fazer isso, né? Que é uma demonstração. E agora eu vou pra parte de finalizar. Aqui vocês observaram que eu não tirei essa parte aqui de cima, a tampa, porque eu achei que ficou bem bonito também, todo preto aqui. Eu gostei muito desse contraste. Já serviu de decoração. Aqui eu vou utilizar um pedaço de EVA. Essa fita aqui, né? O EVA aqui é bem brilhante. E eu vou grudar aqui pra fazer o acabamento. E olha só o detalhe que fica muito bom, essa parte aqui de baixo. Aqui em cima eu vou colocar um pouquinho de glitter. Eu acho que vai ficar também diferente. Vai ficar bonito, na verdade, né? Vai valorizar mais a peça. E olha só, muito legal, né, gente? Tá linda essa arte. E aqui vamos fazer um acabamento. E aqui nós podemos colocar uma fita, um laço. Essa parte da decoração é bem particular. Então aqui eu vou colocar mesmo uma fita. E aí Legenda Adriana Zanotto